Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Galcinei, aqui do meu lado está a Mariana. Nós somos servidores do C4 e vamos dar início ao sorteio do código 006 do edital 47-2018, que é do curso técnico subsequente e multimeios didáticos, na modalidade à distância. Para esse código foram ofertadas quatro vagas e tivemos 53 inscritos. Então, vamos dar início agora ao sorteio do código 006, que foram 53 inscritos para quatro vagas. Então, essa é a lista dos classificados e abaixo a lista de suplentes. No final da página foi gerada uma semente que pode ser utilizada para fins de auditoria. Então, às 14h33, damos por encerrado o sorteio.